Os alunos Fábio Dembiski e Gabriela Barbosa realizaram o trabalho de conclusão de curso referente ao cantor e compositor Dino Franco, partindo da premissa que as obras dele tiveram grande importância em meio ao contexto da música sertaneja raiz. O Dino Franco tem uma importância muito grande na questão musical e literária da música sertaneja raiz. Infelizmente, as pessoas não dão tanto valor quanto deveria dar, porque o Dino Franco foi um poeta. Se você pegar uma letra dele, você vai ver uma poesia, um poema, um verso. Realmente é uma pessoa que deveria ter sido mais valorizada em vida e também em morte. Para a irmã de Dino Franco, a homenagem dos alunos feita ao compositor é importante e, acima de tudo, um privilégio. Deixa eu muito feliz, porque o Dino, eu morei 20 anos junto com o Dino, lá em Rancharia. Então é um prazer ver o povo fazer festa para ele, mesmo que ele não gostava muito de festa. O Dino não gostava muito de festa, não. Mas faz festa para ele porque gosta dele, né? Então eu fico feliz. Um grande amigo de Dino Franco, José dos Santos Neves, relata a grande importância que o artista teve para o sertanejo raiz e para a música literária brasileira. O Dino, na parte de música sertaneja raiz, ele fechou a porteira. Só tinha ele. Ele foi para o outro andar de cima, acabou, não existe mais. E o Dino é um ícone, um ícone da música sertaneja, não existe um ícone como ele, não. Ele realmente, suas obras são de qualidade e já haja visto a simplicidade do Dino. Por fim, para os professores e orientador da banca, o trabalho evoluiu em diversos aspectos e eles ficaram bastante satisfeitos com o desempenho dos alunos de uma forma geral. Fico feliz de ver que, apesar de todos os sobressaltos, vocês conseguem cumprir essas duas funções do TCC, né? Que é a formação profissional, mas que também é essa lapidação, vamos dizer assim, da gente enquanto pessoas, enquanto seres que precisam se relacionar, muitas vezes com relação à força. Muito obrigado a vocês dois por me darem a oportunidade de enfrentar uma dificuldade com vocês, mas de ter a consciência, ainda que egoisticamente, que a gente só cresce nas dificuldades.